Me dá imagem agora da polícia correndo atrás do bandido. Eu gosto de ver cena assim. Esse policial faz academia todos os dias e o cara corre. Olha lá, já percebeu que tem um bandido. O policial não desiste não. Já deu a ordem, é melhor parar. Parou! Para, rapaz. Não tem um policial. Para! Ou você para aí agora. Não tem um policial, não tem um. Eu tô falando pra parar. Salvei, Amarim! O policial vai dar a última ordem. Ou você para... O guarda municipal corre. Ele tenta alcançar um homem suspeito de armazenar drogas que reagiu à abordagem. Segundo a GM, o rapaz começou a correr sem motivo aparente. Depois de percorrer cerca de 300 metros, o guarda conseguiu alcançar o homem bem no centro da cidade e nesse exato ponto o homem foi abordado. Já no chão, não só pelo guarda que correu atrás dele, mas também de outros que deram suporte à ocorrência. Todos queriam entender por que o homem correu e fugiu da abordagem. No vídeo, o homem tenta se justificar, mas parece estar alterado, muito provavelmente pelo uso de drogas. Ele chega a admitir que estava com um craque para aproveitar as festas de fim de ano. Após ser abordado, os guardas colocaram o homem na viatura e o encaminharam para a delegacia. Situações como essa são comuns na região da cidade. Segundo moradores e comerciantes, pequenos furtos acontecem diariamente e todo mundo pode ser alvo. Segurança nenhuma, né? Não existe negócio de dizer que você tem segurança, não tem. Cada um por si e Deus por todos, né? Nessa loja de cosméticos bem em frente à praça, os comerciantes somaram pelo menos 20. Isso mesmo, 20 tentativas ou furtos durante o ano passado. Um deles aconteceu na semana passada e foi registrado por câmeras de segurança. Preste atenção nesse homem, com uma sacola na mão. Ele finge ser um cliente como qualquer outro, até que escolhe o alvo e, sem nenhuma cerimônia, coloca o produto na sacola. Você acha que ele vai pagar? Vai nada. Os funcionários atentos e acostumados com a criminalidade viram tudo pelas câmeras. O William é um dos proprietários da loja e diz que só pedaços de ferro e de madeira como esses para conseguir se defender dos ladrões e evitarem prejuízos maiores. De tantas as vezes que roubaram aqui, a viatura ali não fez nada também. Durante a produção dessa reportagem, percebemos a presença da polícia, até mesmo em abordagens a suspeitos. Porém, na opinião de comerciantes, a onda de crime está tão grande que é difícil até mesmo as forças de segurança darem conta. De norte a sul, de qualquer região do país hoje, a insegurança é muito grande, né, cara? Então fica difícil. Obrigado.